Boa tarde a todos, estou aqui com o vice-presidente, o meu tribunão, e também com o André Menonça, um jovem que acabou de ser sabatinado no Senado Federal e foi aprovado. Obviamente nós agradecemos os senadores que votaram favoravelmente ao nome do André para o Supremo Tribunal Federal. E agora estamos aqui, no dia seguinte, nomeando o André para o Supremo. E já tem data marcada para a posse, conforme é conversado hoje com o ministro Fux, será dia 16, próximo agora. Então o Supremo recompõe os seus quais, passa a ter 11 ministros lá, e nós temos agora, conforme compromisso nosso, antes das eleições assumidas, colocarmos lá o evangélico, obviamente, com conhecimento e saber jurídico. Isso ele tem de sobra. E o Senado Federal entendeu que ele satisfazia, satisfazia, todos os requisitos foram aprovados. Então a gente deseja, obviamente, que ao tomar posse, o André seja muito feliz e cada vez mais venha defender, dentro desse outro poder, que no Executivo, no Legislativo, no nosso Judiciário, defender a nossa democracia e defender a nossa Constituição, e também algo muito importante, que é a nossa liberdade. Então que Deus ilumine o André nessa missão que ele tem pela frente. Aquela atual passagem bíblica. Você pode até não ser o mais adequado, mas está lá na palavra, né? Deus nos escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, passou a gente, André, e felicidades aí. Obrigado. Publicação e deu uma extra agora. Merecem, deu uma extra só para o André. Selva, presidente. Selva. Valeu, Mourão. Valeu, cara. Obrigado, presidente da República, Jair Bolsonaro, nosso general Mourão, vice-presidente. Dizer que, certamente, é uma das assinaturas mais importantes de um presidente da República. E uma missão confiada a mim, através dos votos por ele recebidos, e também por acreditar no meu potencial para ajudar o nosso país, o que restou confirmado ontem no Senado Federal. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe o nosso país.